Zabumba 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 O Zabumba O Zabumba Lá no forró, mas o calor é diferente E o forró esquenta a gente, mas ninguém abusa Na pancada do Zabumba Quem tem ruga fica lisa O homem molha a camisa e tem mulher que molha a blusa Pancada do Zabumba Tem mulher que molha a blusa Que molha a blusa na pancada do Zabumba Tem mulher que molha a blusa Que molha a blusa na pancada do Zabumba Tem mulher que molha a blusa Tem mulher que molha a blusa Tem mulher que molha a blusa